Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta, o que nós podemos aprender de economia com o mercado de carros usados? Ficou curioso? Acompanhe com a gente. Um carro, pessoal, para algumas pessoas, é certamente um dos ativos mais caros que elas adquirem no início das suas vidas. E muitas delas têm receio de adquirir um carro semi-novo. Portanto, a pergunta que eu trago aqui para vocês é a seguinte, será que nós devemos desconfiar dos vendedores de carros usados, ou seja, o vulgo semi-novo, ou devemos confiar nas forças de mercado? Ou mais do que isso, o que será que a economia pode nos dizer sobre o mercado de carros usados? Em 1970, o economista americano George Akerlof publicou um artigo denominado O Mercado de Limões – A Incerteza da Qualidade e os Mecanismos de Mercado. Em função dos seus estudos, Akerlof ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2001, justamente ao responder e tocar no assunto sobre o mercado de carros usados. Aliás, ele toca num assunto em economia que nós chamamos de assimetria de informação. Um pequeno parênteses antes da gente continuar o nosso vídeo. O que significa assimetria de informação? O próprio nome já diz. Os agentes econômicos, comprador e vendedor, têm informações diferentes e distintas sobre o mesmo produto, bem ou serviço. Ou seja, no momento da transação, os agentes envolvidos não têm o mesmo nível de informação. Isso nós damos o nome de assimetria de informação. Se nós olharmos para o mercado de carros usados, ele é um ótimo exemplo de assimetria de informação. Provavelmente o dono, o seu proprietário, conhece muito melhor o histórico deste carro, ou seja, as revisões, as batidas que você deu com ele e como até você o manteve ao longo da sua vida. Ao contrário do potencial comprador, que está praticamente às escuras ao adquirir este veículo. Portanto, pessoal, o vendedor de carros sabe da qualidade deste produto, mas o comprador não. Consequentemente, a única pessoa que sabe que está mentindo ou não é o próprio vendedor. Para o consumidor, dado que há assimetria de informações, ele não sabe se está comprando um limão ou um pêssego. Aliás, limão quer dizer um carro porcaria, um carro ruim, enquanto um pêssego eu estou falando de um carro de boa qualidade. Nesta situação, pessoal, nós estamos diante de um dilema. Se o vendedor pede um preço alto por um carro, considerando que ele é um carro de boa qualidade, nós acabamos relutando em comprar. Isso porque nós temos medo e que embora o carro pareça bem conservado, nós não conhecemos o seu real histórico. Desta forma, como as pessoas não confiam em vendedores de carros usados, geralmente nós não conseguimos vender genuínos pêssegos, ou seja, genuínos e bons carros por preços altos. A Kerloff argumentou que no mercado de segunda mão, tal como que nós estamos falando aqui do de carros usados, ou até mesmo no de seminovos, os preços tendem a cair em direção a um preço médio entre pêssegos e limões. O que eu estou comentando para vocês, pessoal, é o seguinte. O vendedor não consegue um preço alto, um preço elevado por um genuíno pêssego, ou seja, por um carro muito bom, ao mesmo tempo em que o consumidor ainda corre um sério risco de cair com um limão, pagar um preço alto por um carro ruim. A implicação toda deste cenário é que, de fato, nós estamos corretos ao suspeitar do vendedor de carros usados. Qual é o resultado de toda esta situação? Alguém com um carro muito bom, imagine o Felipe com o seu Fiat 147, todo conservado, o que acaba acontecendo é que ele reluta em colocar o seu carro à venda no mercado, uma vez que ele sabe que os limões, os carros ruins, vão impactar negativamente no preço do seu carro. Desta forma, no mercado de carros usados, o que acontece? Os limões repelem os pêssegos. Mas, Haroldo, que diabos significa essa porcaria de limão e pêssego daqui pra lá? Pessoal, é bastante simples. Na prática, sabe o que acontece? Os maus expulsam os bons, ou seja, os maus carros acabam sendo vendidos ou acabam expulsando os bons vendedores deste mercado. Aliás, isto é o que a Kerloff também chamou de seleção adversa, porque o mercado de carros usados acaba sendo concentrado predominantemente por limões, ou seja, por carros ruins, uma vez que o próprio mercado, ou que esta situação, tirou os bons vendedores do mercado. Se nós observarmos, pessoal, essa situação que a Kerloff chamou de seleção adversa, acaba distorcendo o mercado. Por quê? Nós estamos falando de preços mais baixos, só que, consequentemente, com uma qualidade e com produtos muito piores. Você deve estar se perguntando, mas, Haroldo, quando eu vou comprar um carro seminovo ou usado, para reduzir essa assimetria de informação, eu acabo convidando um amigo mecânico ou um especialista para avaliar este carro. Ou seja, o que nós estamos procurando e estamos olhando são dois fenômenos aqui para reduzir a simetria de informação. Algo como garantia, ou seja, o vendedor nos dá uma garantia de que aquele produto, de fato, é bom, seja através de uma garantia física ou através da palavra de um terceiro, ou até mesmo através de algo que nós chamamos de reputação. Algumas concessionárias não querem ver o seu nome maculado através da má imagem daquele produto ou daquele carro. Além da garantia e da reputação, você deve estar se perguntando, mas, Haroldo, nós vivemos a era da internet. E justamente a internet tem contribuído para reduzir a simetria de informação. Veja você quando vai reservar um hotel para as férias de final de ano. Certamente você tem menos informações sobre aquele estabelecimento. E o que você faz? A primeira coisa, certamente lê os comentários de outros hóspedes que ali passaram para garantir que você terá o mesmo nível de informação. E isso também está acontecendo com o mercado de carros usados. That's all, folks! Hoje eu procurei responder para vocês a questão do mercado de carros usados. Mas utilizei o exemplo do mercado de carros usados para trazer dois conceitos econômicos importantes. A simetria de informação e seleção adversa. Esses são dois pontos extremamente importantes em economia e que você precisa conhecer e hoje a partir do mercado de carros usados. Valeu! Tchau! 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 Tchau!